Na minha vida inteira, eu sempre odiei ir à escola. O filme que você verá baseia-se em fatos reais. Calminha aí, garota. Certos personagens e situações são feitiços. É isso aí. Chega de ex. Chega de ex. Tá bom, eu admito. Peguei o livro de notas da senhora Herman. Botei fogo nele e fiz xixi em cima. Mas antes de me julgar, preciso ouvir o meu lado da história. Quem não cola, não sai da escola. Vamos começar do começo. Aquele ali na janela sou eu. Esse é o meu pai. Eu tinha só cinco anos, mas já sabia. Eu odiava a escola. Chega de ex. Sabe, eu tinha acabado de sarar da catapora. Seu reisinho mandou. Não era fácil fazer amigos. Posso? Posso brincar com vocês? O que tem na sua cara? Cara pintada. Então, eu conheci o Samy. Versão Marshmallow São Paulo. Entre aqui, senhor. Olha, ele realmente odiava a escola. Odiava as professoras. Odiava desenhar. Odiava até o recreio. Era incrível. Olha só que bebezão. Ele é ridículo. Tá olhando o quê? Eu vou ser seu amigo. Handsome. Sammy. Bom, o Sammy não sabia soletrar direito. Eu tinha muita pena dele. Então, eu resolvi ajudá-lo. Com boas respostas? C I O P A T A Sociopata. Muito bem, Sammy. É o vencedor. É, Sammy e eu colamos durante todo o curso. Quando chegamos no ginásio, éramos perigos. Tá atrasado, cara. Ei, relaxa, cara. Tá tudo beleza. E eu falei pra vir sozinho. Tudo bem. Ele é meu sócio. Evan Rosengard. Quando tínhamos que ler um livro, um relatório final, um projeto de ciências, falávamos com ele. Ele fazia tudo por pornografia. Desde que não fosse coisa leve. É bom que não seja leve. Eu detesto coisa leve. Meu pai também. Hum. A coisa rolava fácil. Caramba. Até Rosengarden pisar na bola. Bom, sim, eu estou ligando o senhor Davis, porque... Porque seu filho deu para o meu filho um filme pornô. E, bom, eu acho que foi o filme pornô mais esquisito que eu já vi. E eu quero saber como o Handsome conseguiu um filme tão... Super pesado. Talvez demesse conversar com seu filho. Ah, não se preocupe. Eu vou sim. Pode ter certeza que sim. Handsome. Fala, pai. Ah, escuta. O pornô do meu pai era tão esquisito que não teria coragem de falar a respeito. Quer me falar alguma coisa, pai? E, na verdade, esse era o menor dos meus problemas. Boa noite. Boa noite, pai. Quer dizer, eu era o tipo do garoto que não ia para a escola de manhã sem uma boa briga. Criar um filho sozinho nunca é fácil. Principalmente quando o filho sou eu. Eu não estou dizendo para você, pai. Vai. Ah, essa ele aprendeu comigo. Basicamente, era uma guerra. Não deixar que ele ganhasse. Eu não vou deixar que você ganhe. Ele costumava me ameaçar dizendo que ia me mandar embora. E eu ameaçava dizendo que ia fugir de casa. O Sammy sempre estava lá para me fazer mudar de ideia. Que mala grande. Olha, Handsome. Eu preciso que me ajude com geometria. Aquela ajudinha secreta. Geometria. Sammy, eu não vou estudar mais. Mas todo mundo tem que estudar. Eu não. Olha, espera aí, Handsome. Isso é loucura. Onde é que você vai dormir, cara? Olha, eu não vou dormir no manicômio. O meu pai falou que lá, os caras comem a própria merda. Com garfo e faca. Jura? É. Juro. Olá, mundo. Bom, isso acontecia o tempo todo. Mas o Sammy sabia. Eu sempre voltava. E sempre o ajudava a colar. Falou alguma coisa sobre geometria? Pode apostar que falei. Quando chegamos no colegial, Sammy e eu elevamos o ato de colar a um outro livro. Passamos de testes de ortografia até provas, exames, tudo o que rolasse. Fala aí, cara. E tudo o que imaginaram a gente fez. A gente trabalhava com mais dois caras. Tudo beleza? O Sammy e eu sempre odiamos a escola. Mas o Victor odiava tudo. Seu lema era, Eu odeio tudo. Levávamos nosso trabalho muito a sério. Ainda não acabou. Mas ninguém levava tão a sério quanto o Apple. Genialidade requer paciência. Sabe, ele era o responsável pelas colas. Uma boa cola precisa de um cara que consiga fazer letra pequena. E a dele era minúscula. Isso é uma obra de arte. Diffin está no museu. Eu odeio museu. Éramos muito lindos. Éramos eficientes, leais. E tínhamos uma cópia da chave do zelador. Sabe por que eu o chamei aqui? Eu ganhei um prêmio, algo parecido. Não, você não ganhou nenhum prêmio. E não tem nada pra me dizer. Eu te amo. Levante-se. Eu não tô entendendo. Eu falei pra levantar. Isso é uma bola. Essa é outra bola. Elas costumam andar juntas. Marla, ele não está com ela. Quero que marque uma reunião pra depois do almoço. Eu sei o que falam a meu respeito. E não sou uma vagabonda. Nem sou lésbica. Nem sou... A medusa. Sabe, não nasci diretora de escola. Quando tinha sua idade... Todo final de semana... A gente ia pro outro lado da cidade. Pra ouvir música negra ao vivo. Pode me dar o prêmio agora? Saia daqui. Agora. Tá bom. A base da operação era a chave. Tudo beleza? Tudo ótimo. Ela abria todas as portas da escola. Então podíamos roubar qualquer prova a qualquer hora. Pessoal, guardei lugar pra vocês. Era o que colocava a gente por cima. A biologia está me matando. A gente adora ficar por cima. Faço qualquer coisa por uma corba. Ou por baixo, tanto faz. E aí? Vai descolar as respostas, não vai? Conversamos depois. Eu ouvi um papo de que a Stark vai acabar com a festa. Todos sentados em seus lugares. Acha que eu tô preocupado? Eu não tô vendo graça deles. Se eu não tirar boas notas... Eu vou te esfaquear. Mestre da cola. Todo mundo tava querendo se dar bem. E a gente sempre tinha as respostas. Foi mal esse lance de esfaquear. É que eu exagerei. Vocês são demais. É a segunda vez que peço para sentarem. Não vou pedir de novo. A Academia North Point não é uma escola pública. Nós não temos problemas de escolas públicas. Nada de gravidez na adolescência. Nem armas, nem drogas. Escola pública é bem mais da hora. Porém... Está me parecendo que estamos em meio a uma crise. Bunda mole. Será que alguém poderia tirá-la daqui? Bunda mole. Bunda mole. Essa a gente já conhece. Bunda mole. É, não é mais consolo? Não, voltou a dizer bunda mole. Eu recebi um telefonema ainda nesta manhã... De um pai que me contou algo perturbador. Parece que um grupo de alunos... Teria conseguido uma cópia da chave... Do zelador. Odeio o dedo... E neste exato momento... Um chaveiro está aqui na escola... Trocando o segredo de todas as portas. Não acredito. As provas não serão mais roubadas. Passa para frente. Eu quero todo mundo de castigo hoje. E se eu pegar mais alguém colando em provas... Castigo. Vai se ver comigo. Saco de lixo. Saco de lixo. Saco de lixo. Eu acho esse cara um maluco. Saco de lixo. Saco de lixo. Saco de lixo. Temos que roubar alguma coisa hoje. Você por acaso bateu a cabeça? Temos que fazer alguma coisa hoje. A ameaça da Stark deixou todo mundo com medo. Se fizermos alguma coisa, seremos uma lenda. Alguém tem prova esses dias? Alguém sabe de alguma prova esses dias? Como pode não ter nenhuma prova? Isso aqui é uma escola ou não é? A Ted não cola. Eu sei tudo sobre a Ted. Ted? Podemos conversar um pouco? Como você sabe, os meus parceiros e eu gostamos de fazer favores para os outros. Você sabe a minha opinião. A Ted detestava a cola. Para ela, a única verdadeira rebeldia era difamar um professor. Presta atenção. Quantas vezes você teve que falar com o Dr. New? Não sei, umas sete, talvez oito vezes. Ele é muito enxerido. Ele é o psicólogo da escola. Esse é o trabalho dele. É, não me interessa quem ele é. Ele é muito enxerido. Tá bom. O que você diria se eu te dissesse que posso pegar o arquivo na sala dele? Pode ler tudinho o que ele já escreveu sobre por que você faz. O que você faz. Essa é de graça. Apenas espalhe. Que ainda estamos operando. Na nossa escola, castigo era ajudar o zelador a limpar o prédio. E isso significava que só havia um homem em nosso caminho. Ai, caramba. Acabaram de chamar o Hugo. Hugo. Sacou? Vomitaram. Todo dia. Alguém vomita na minha escola. Caramba. Caramba Note seu elevador. Ai, que susto! Eu tô muito apavorado, cara O Handsome foi longe demais A gente não tá nem roubando uma prova O que você tá fazendo aqui? Você devia estar perto do elevador Bom, eu não tô Handsome Davis Ai, o que é que tá pegando? Quando ele tiver lá dentro, ele vai olhar a minha ficha Eu tenho meus segredos Isso aí, eu não vou engolir Volta agora pro elevador Eu tenho o direito à minha privacidade Agora! Teddy, Teddy Eu só tenho uma pergunta Onde estão seus sacos de lixo? O que estão apurantando? Ferrou Ferrou Não ferrou nada Tem, tem Tem alguém lá em cima Eu não entendo ele Está Está dormindo O que está fazendo? Onde eu estou? Está no meu foro. Minha escora. Moe o porédio. Ele está em pânico. Não está, não. Está só armando algum. Será que pode me ajudar a descer? Eu tenho medo de altura. Desce. Sozinho. Você. Você quebrou o meu foro. Minha escora. O foro você quebrou. Não fui eu. Acabei de ver tudo. Não fui eu. Estava lá em cima. Não, não estava. Deve estar me confundindo com outra pessoa. Podíamos discutir o dia todo, mas vamos concordar... em discordar. Espera. Qual o seu nome? Meu nome? Meu nome é Jimmy Carter. Seu nome? Seu nome? Seu idiota. Ele não sabe disso, racista. Quietos. Qual o seu nome? Seu nome? Nepal B. Nepal B. Nepal B. Isso tudo é culpa sua, Nepal B. Para de me chamar de Nepal B. Devia te dar uma lição agora mesmo. Nepal B. Não é meu nome? Não me interessa. Eu vou te dar uma surra. Não está me vendo aqui, não? Se bater nele, vai ter que bater em mim primeiro. Eu bato em todo mundo. Vitor, conte até 10. Bom, agora eu vou explicar uma coisa sobre o Vitor. O Vitor era conhecido por sempre ter um plano. Eu tenho um plano. Vamos dar uma surra no Nepal B. Não é uma opção. O cara abandonou o posto. No meio de uma missão. Não acha que ele merece pagar? Tá. A letra dele é muito pequena. Vem cá. Muito bem. Tentando de novo. Nepal B, o que tem aí? Eu tive um sonho. E nesse sonho, você olhava a minha ficha. Você olhou a minha ficha? Nepal B. Eu comi um crunch. Excelente. Qualquer um pode negar. Mas o bom mentiroso dá detalhes. Não importa o que ele disser que sabe. Só precisamos dar os detalhes. Porque, meus amigos, a mentira... está nos detalhes. Você estava no forro ontem? Eu não me lembro. Como pode não se lembrar se estava ou não no forro? A minha memória é péssima. Foi ele? É, foi ele. Jimmy Carter. Agora quer me contar o que estava fazendo no forro? Está falando do forro perto do armário de chocolates. O que estava fazendo lá em cima? Eu já falei, estava pegando chocolate. Me lembro perfeitamente. Eu queria um chocolate, mas só tinha uma nota de cinco. Então fui forçado a comprar cinco, porque não tinha uma nota de um. Agora me lembro perfeitamente. O que está falando? A senhora mesmo falou que se não vendêssemos bastante doces, não haveria viagem de formatura. Então eu pensei, vou subir, deixar a grana e pegar o doce. Está pensando em sabotar a viagem de formatura? Só não consigo entender o que o Sammy, o Victor e o Jonathan estavam fazendo lá com você. Eu não posso comer cinco chocolates sozinho. O Appleby comeu um Crush, o Victor comeu um Snickers, o Sammy comeu dois Snickers e eu comeu um Reese. Se não acredita em mim, pergunta para eles, aí vai ver. Seus amigos me contaram que não foram pegar doces. Na verdade, confessaram a mentira. E disseram que você estava por trás de tudo. Vamos? Conte a verdade e prometo que não serei rígida com você. Jonathan Jacob Appleby, eu comi um Crunch, é só o que eu vou dizer. Saiba que já estou farta de suas mentiras combinadas. Jonathan Jacob Appleby, eu comi um Crunch, é só o que eu vou dizer. Ainda não sei o que estavam fazendo no forro. Pegando doces. Mas sei que não estavam pegando doces. Sei também que ficaram de castigo de propósito para ficarem sozinhos na escola com o Marte. Vocês deviam se envergonhar. Se puni-los por roubo, ficará registrado no histórico permanente. Então, ao contrário, estou reduzindo para... Dana de propriedade escolar. Ficarão suspensos por três dias e seus pais terão que vir à escola. E direi a eles o que venho dizendo a vocês. Este é o último aviso. Os ventos serão fortes hoje e há a possibilidade de chuvas esparsas no final do período. Espero que esteja satisfeito. Espero que esteja satisfeito. Três dias suspenso. Foi essa a educação que eu te dei? Seu comportamento é totalmente inadequado. Inadequado? Duas palavras. Cães e pornô. Eu... Eu não sei do que você está falando. Não vem com essa, pai. Estava no canto do armário. Tá bom. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar... Tá bom. Tá bom. E o que você me diz do Doberman? Olha. Eu sei que não estou em posição de dar sermões. E com certeza você nem me respeita. Mas eu me preocupo com você. E me preocupo com o seu futuro. E imploro a você. Eu imploro. Que pare de colar. Por favor. Pare de colar. E eu parei de colar. Durante três dias. Então, alguém quer tentar? O Sr. Harkin era mesmo um gênio. O problema é que ele era tão, tão inteligente... Que ninguém entendia o que ele falava. Não acredito que ninguém mais sabe isso. Tá bom. Vamos esclarecer algumas coisinhas. Não gosto que meus métodos de ensino sejam questionados. E realmente não gosto quando seus pais ligam na minha casa. E realmente não gosto de ouvir histórias tristes... Sobre como alguns alunos precisam entrar em faculdades boas. Tio Shapiro, o senhor não precisa anotar isso. Tio... Otário. Mas podem anotar o seguinte. A prova de amanhã vai contar como o exame semestral. E nem adianta tentar. Seus pais não vão mudar isso. Mas isso não é justo. O senhor ainda nem deu a matéria que vai cair nesse exame. Bem, tudo será coberto na revisão de hoje. Querem saber? Eu já lecionei num gueto. E nenhum dos garotos de lá choramingavam tanto quanto vocês. Anotou isso, senhor Shapiro? Senhor Harkin. Eu não posso ir para a revisão porque eu tenho hora no médico. Bom, se não quiser ser reprovado... sugiro que peça o caderno de alguém. Ah... Não se preocupe, senhor Harkin. Eu ajudo ele. Papo furado. Cara, ele não deu nenhuma matéria da prova. É preguiça de fazer uma prova decente. Sabe o que isso significa, não é? Impossível. Impossível. Quem cola adora usar a palavra impossível. Geralmente é mentira. Só uma forma de justificar o que fazemos. Porém, neste caso, estávamos mesmo lidando com uma prova impossível. Você fica de olho e eu crio a crise. Que crise? Se são seus amigos, vão entender. Desce, eu não gostei, cara. É nojento. Funciona. O melhor jeito de distrair uma professora é forçar uma crise de identidade adolescente. Senhor Harkin. Posso falar com o senhor? Claro, Handsome. Eu podia ter explorado o divórcio dos meus pais ou forçado uma compulsão alimentar. Mas tinha um jeito bem melhor de atrair a atenção dele. É que, às vezes, quando eu estou no vestiário, todo mundo fica pelado. Eu me sinto meio estranho. Estranho? Estranho como? Não há nada. Errado em admirar o corpo de um homem. Só não... Olhe durante muito tempo. Não é... Aceitável. Então eu não vou para o inferno? É claro que não. Deus não me odeia? Seu Deus não odeia você. E os meus amigos? Bom... Se forem realmente seus amigos, então... Eles se entenderão. Muito bem. Vamos começar, pessoal. Ei. É verdade que levaram o Harkin no bico? É porque eu estou dentro, hein? Handsome. Posso bater um papo com você, por favor? Tá. Me dá um segundo. Eu já volto. Valeu. Ele tem que pagar pelos seus erros. Ele é um de nós. Ele é bom no que faz. Eu admito. A letra dele é minúscula. É. Você sempre repete isso. Mas e daí? No fundo... O Appleby quebrou o protocolo. Precisamos dar um jeito nisso. Vamos dar uma lição nele. Depressa. Eu não vou esperar. Só dessa vez. Mas prometa que você vai ficar na boa depois. Eu prometo. O que está fazendo aqui? Ajudando o Sema a estudar. E o que está fazendo aqui? Eu... É... Eu também. Tá. Eu nunca entendi a Julie. Quer dizer... Ela realmente acreditava que estudo e determinação valiam a pena. Que idiota. O que está olhando? Uma mulher. Parece que foi ontem que era uma menina, mas agora... É uma mulher. Eu não sei se foi por causa da Julie ou da Srta. Stark. Mas o semi começou a mudar. E eu não ia permitir. E aí, cara? O que foi? Por que não foi na revisão hoje? Eu já te falei. Eu tinha hora no médico. Hora no médico? Eu já saquei. Você não vai à aula amanhã também. Vai fingir que está doente. Vai fazer reposição. É... É a forma mais baixa de cola. Cara, você acha que eu ia fazer isso? Isso é ridículo. Eu só... Estou estudando no caderno da Julie. Só isso. Ela anota tudo. Então já sabe tudo. Bem que eu queria. Bom, eu vou te dar mais umas dicas. A. Desculpa. B. D. D. A. B. Vai embora. Não tem que fazer nada. A pior parte já está feita. A gente deu sorte da última vez. Nada entrou para o nosso histórico permanente. E eu gosto do meu histórico do jeito que é. Sorte. Isso é coisa da Julie. Olha, eu decidi estudar. É só isso. Tá bom. Tudo bem. Eu estou indo. Lá vou eu. Indo embora. Mas tenho novidades. Não tem essa de histórico permanente. O histórico permanente é algo inventado para mexer com nossas cabeças. Só existe se acreditar nele. Jura? É, juro. A maior fraude na história de educação institucionalizada é o mito do histórico permanente. E vou dizer mais uma coisa. Sam Green não vai cair nessa. Sabe o que essa prova é? Não faz isso comigo. Sabe o que é? Você não presta, sabia? Diga-se, sabe o que é? É impossível. O quê? É impossível. Eu não estou ouvindo. É impossível. E o que vamos fazer? Vamos passar. O lápis. Chiclete. Não, obrigado. Obrigado. A letra está grande. Fiz o melhor que pude, mas não sou o mestre da cola. Para com isso, essa letra está boa. A gente precisa do Applebee, ainda tem... Deixa isso para lá. É múltipla escolha, é mole. Mole? E se o Victor copiou a sequência errada? Ei! Como é que eu vou saber que não escreveu errado? O Applebee nunca errou a sequência. Quem é o Applebee? Ei! Olha, ninguém copiou errado. Isso é sério. Hoje, vamos fazer sem o Applebee. Terão 45 minutos sem idas ao banheiro. Terão 40 minutos sem idas ao banheiro. Quando eu disser para largarem o lápis, Ninguém mais escreve. Podem virar a folha. Podem começar. Podem começar. Está legal. Em primeiro lugar, nunca deve sentar perto de alguém com quem está colando. É muito suspeito. E também tem o papel da cola. É bem complicado, mas acredito que é o melhor jeito de colar. Nunca escreva em seu corpo. Nunca escreva em sua roupa. Deve ser capaz de destruir a prova do crime a qualquer momento. Depois que terminar de copiar as respostas, continue com o cara de ocupado. Muito bem. Larguem o lápis. Passem a prova para frente. E talvez a dica mais importante. Sempre cometa alguns erros. Sempre deixe alguns itens em branco. Nunca. E reforço. Nunca. Acerte todas as respostas. Você me fez ir mal. Você me fez ir mal. Quer dizer, a culpa foi minha. Eu é que não agi como profissional. Olha, a minha letra minúscula não vale nada sem vocês, caras. Já terminei de corrigir as provas, mas primeiro quero falar com os seguintes alunos lá fora. Tammy Green, Handsome Davis e Victor Barone. Seus moleques, devem achar que eu sou um idiota. Do que o senhor está falando? Do que eu estou falando? Do que eu estou... Eu tenho uma classe cheia de alunos ali. E a maior nota que tiraram foi 5,5. Sammy, você tirou 8,1. Handsome tirou 8,4. E Victor, você tirou 10. Nossa, parabéns, Victor. Será que alguém pode me explicar o que provocou esse fato incrível? Por que o senhor não me chamou aqui fora? Handsome, acalme-se. Acha que eu colei? Acha que eu colei? Eu quero outra prova, senhor. Agora, agora mesmo. Tudo bem. Eu aplico outra depois do recreio? Não. Nada de depois do recreio. Eu quero agora. Agora mesmo. Eu vou fazer a prova agora. Eu estou pronto para a prova. Hansome, coloque a sua camisa e volte para a classe. Desculpe por tê-lo acusado. O Hansome estava envolvido? Não. Não mesmo. Tem certeza? Tenho. É... Bom, garoto. Está um pouco confuso no momento. Mas sabe a matéria. Bom, então... A coisa vai ficar feia. O que acha que ela vai fazer? Eu não devia falar com você. Isso a excita. Não é? Não quer sair comigo? O que houve? O que houve? Ah, bem. Olha quem vem lá. O grande líder dos homens. Me conte o que houve. Eu faço a prova agora. Foi incrível, Hansome. Você é demais, cara. Você é demais, Hansome. Ela está colocando notas vermelhas nos históricos deles e isso é grave. Não, não é. Julie, nós dois sabemos que não existe esse negócio de histórico permanente. Tá bom. É só algo que inventaram para mexer com a nossa cabeça. A maior fraude da história da educação institucionalizada. É o mito do histórico permanente. A maior ameaça da Stark era tentar nos impedir de entrar na faculdade. Uma nota vermelha em seu histórico permanente significava que nenhuma faculdade analisaria o seu pedido. Olha, eu sinto muito pela nota vermelha. Por favor, atenda o telefone. Por falar nisso, caso não saiba quem é, é o Hanson. Hanson Davis. Nos conhecemos no prézinho. Aquele com marcas de catapora. Cara pintada. Não lembra de nada? Olha, eu tava pensando, Hanson, e acho que as coisas tão saindo do controle. O Victor e eu, a gente pode nem ir pra faculdade. Ela tá blefando. Ah, você não sabe. Não sabe de tudo. Né? Hanson. Chegou a hora da gente parar com isso. Sei lá, tomar um jeito. Começar a fazer de tudo pra entrar numa boa faculdade. O que é que você vai fazer? Eu prometo parar de colar nas provas. Mas vou continuar plagiando. Concordamos em parar de colar, mas você me foi um passo além. Sim. Sou do Tribunal de Alunos. Eu não acreditava. Meu melhor amigo, membro fundador de uma atividade extracurricular. No que é o Tribunal de Alunos? Eu sei lá. Eu acho que eles amoleceram. Não tô mole. Ted, aqui diz que está de castigo até o final do ano letivo. Eu posso encarar esse castigo sem piscar meus olhos. Também diz que está de recuperação. Por que você está me enchendo, babaca? Ai, quer dizer... Não dá mole. Porque eu acho que eu posso te liberar. Se me deixar defendê-la. Desde o primeiro ano, tirava sarro dos estudiosos. E agora? E eu era um deles. Davis, preciso de um favor. Olha, eu sinto muito. Eu não faço mais favores. É importante. Escoltei, eu tô limpo há nove semanas. Fala com o Lipnick ou os irmãos Benjamin. Quer saber? Eu retiro todos os... pedidos de desculpa que eu fiz pra vocês. Tribunal de alunos. É tudo culpa sua. Você transformou a gente num bando de chapiros. Não sou um chapiro. Sou um defensor dos direitos dos alunos. É o fundador de uma atividade extracurricular. Por que acha que é diferente do chapiro? É que eu não anoto nada. Eu já disse antes e... vou dizer mais uma vez. Senhora Herman. Era uma daquelas professoras que adoravam o som da própria voz. Achava que poderia nos obrigar a anotar tudo o que dizia. Mas nós... tínhamos outros planos. Bom, o único jeito de passar na minha matéria... é anotando tudo. O livro não ensina tudo. Ter uma amiga que anota tudo. Não sigo só o livro, como outros professores. Ei, Noga. Quer ser minha amiga? Sr. Barone? Quer que eu coloque um F no meu caderno de notas agora mesmo? Não, senhora. Agora, como eu estava dizendo, se tirarem boas notas, como... Sr. Shapiro aqui... É, cabeção. Não terão problemas na prova de amanhã. Sem problema. Eu vou tirar a cópia depois da aula... Estudem bem, fiquem tranquilos e façam uma boa prova. Obrigada, Noga. Estou certa que tudo irá bem. Sabe... Boa sorte, cara. Você é muito legal. O Vitor dizia que anotar matéria era para os babacas. Seu lema era... Para que anotasse sempre tem uma garota louca para dar... De graça. Eu estou aqui perante vocês. Totalmente aturdido. Na nossa língua? Ah, eu não estou entendendo, cara. Nenhuma das meninas quem presta os cadernos. É como se de repente todas tivessem... Autoestima. Isso é impossível. Olha, é meio possível. Foi a Julia. Isso não faz sentido. Por que devemos emprestar os nossos cadernos para os meninos? Querem que algum menino, fora o Shapiro... Fique com a sua vaga na faculdade que escolheu? Só porque emprestamos o nosso caderno não quer dizer que... Ferrou. Não serão nossos amigos daqui a cinco anos... Quando morarem em uma cobertura em Manhattan... E vocês estiverem sentados num apartamento escuro... Porque não pagaram a conta de luz. Ela está em espera. Eu estou na lista de espera por causa deles. Ela ficou muito nervosa. Nós não somos fadias. Nós não somos fadias. E ela convenceu todas... Nós não somos fadias. E ela é boa. Nós não somos fadias. Nós não somos fadias. E conta, Shapiro. Nós não somos fadias. Eu não sou fadia. Odeio o Shapiro. Vou dar uma surra nele. Eu aposto no Shapiro. O livro. Só o que está no livro devia cair na prova. Fazer anotações não devia ser obrigatório. Não devíamos nem prestar atenção quando ela fala. Isso não é justo. Justo? Se ela quisesse, podia incluir ortografia ou comportamento. Ou caligrafia. Ei. Eu tenho um plano. Alô? Alô? A senhora Hermann está? Ah, não. Já fui dormir. Quer deixar um recado? É o filho dela? É. É sim. Bom. Você não me conhece. Mas eu sou seu verdadeiro pai. Aquele que... O abandonou. Aquele que nunca amou você. Eu só liguei para dizer que os meus sentimentos não mudaram. Por quê? Por que você está fazendo isso comigo? Porque eu odeio a adoção. Tenha uma boa noite. Por que você fez isso? O que? Por que a adoção não é natural? Não é a vontade de Deus. O quê? A adoção é demais. Tira as crianças do crime. E você ligou da minha casa. Do meu telefone. A gente vai ser rastreado. É sério. Sabe... Não sei quanto a vocês. Mas odeio a caderno de notas. E odeio os filhos falsos dela. Está entrando em parafusos. Conhece os garotos? É, conheço um pouco. Do acampamento de ginástica. São uns loucos. Oh, liga para eles e pede desculpas. Eu tenho um plano. Ei. Escuta, garoto. Pisei na bola. Adoção é legal. Tira as crianças do crime. Agora, se me der a prova, eu posso te dar quarenta e sete pratas. Eu estava pensando mais em... Quatrocentas. Nossa. Você é muito ganancioso, moleque. As coisas são assim. Tá bom. Como quiser, ganancioso. Quatrocentas pratas. Olha, eu sou um homem de negócios. Vou conseguir a prova pra você. Isso foi lindo. Bom, eu sei falar com garotos adotados. Alguém aí tem o telefone do Hexler? Liga de outro lugar. O que que tá pegando, Sammy? Você é um doente. Já tá na hora de crescer. Até a Teddy tá sóbria. A Teddy tá sóbria. Ela parou de xingar. Percebeu que não pode ser uma idiota pro resto da vida. A Teddy nunca foi uma idiota. A Teddy era um gênio. E você a matou. Sammy. Isso é maior do que eu, você e a Teddy juntos. É anotadores contra não anotadores. É professor contra aluno. Corromper os filhos da caderno de notas é nossa grande chance de entrar pra história. Saiam da minha casa. Qual é, cara? Pressão do grupo. Pressão do grupo. Pressão do grupo. Pressão do grupo. Qual é o problema? Não vão pegar a gente. Você não vai ser pego. Vai dar um jeito de escapar. Faz o favor de sair da minha casa. Está terminando comigo? Vai embora. Aí, liga pro Hexler, tá? Hexler. Cara, cadê seu pai? Destruindo lares. Hexler para Hexler. Hexler, essa é a noite de sorte. É trabalho dos grandes. Ele não é dos grandes. É dos grandes. Alô? E aí? Ganancioso. Eu tô com a grana. Senhor Victor, nós temos um problema. Vou colocar ali, ó. A casa caiu. O ganancioso foi pego. Pelo seu próprio irmão adotivo. É como eu sempre digo. Não confie no irmão adotivo. Tá. Fala pra ele que ele pode dividir a grana com o ganancioso, meio a meio. Ele não quer dinheiro. Aquele adotadozinho. Liga pra ele. Todo mundo tem seu preço. Seiscentos. Não, obrigado. Oitocentos? Eu não quero. Ah, então mil. Não, é não, senhor Victor. Sabe as barras paralelas? Sim. Se não fosse eu, não teria aprendido a saída. E sabe disso. Eu não quero seu dinheiro sujo. Ferrou, pessoal. Não estamos fritos. Quem era a mais gostosa do acampamento? O quê? A que tinha o corpo mais legal, mais peituda, mais cheirosa, mais gostosa. Joga logo. Sua vez. Alison Westburn. Tinha um cheiro. Tinha um cheiro. Ótimo. Hanson, você é um gênio. Eu vou vender uma punheta. Você pirou? É o que estamos fazendo. Vamos vender sexo. Não, amigos. Vamos vender romance. O que é? É, o moleque tem 15 anos. Ele quer o pacote completo. Quer cavalgar com ela na praia. Quer um jantar à luz de velas. Ele quer tomar champanhe com ela na banheira. Eu adoraria tomar champanhe na banheira. Caras, vocês estão muito, muito enganados. Confine. Bom, nem conhecíamos a Alison. Não sabíamos o seu telefone. Não sabíamos onde ela morava. Mas, sabíamos mentir. Lembra da... Alison Westbrook? Penso nela o tempo todo. Tinha um perfume de flores humildes. Bom, hoje é seu dia de sorte. Porque ela é uma grande amiga minha. E eu estava falando alguns minutos com ela no telefone. E ela falou que estaria a fim de... Cavalgar com você pela praia. E um jantar à luz de velas. E tomar champanhe numa banheira. Não sei, cara. Que tal uma punheta? Duas punhetas. E um amasso. Fechado. Que moleque mais tarado. Romântico. Alô. Diz pra eles que eu não consegui a prova. Ele não conseguiu a prova. O quê? Tá. Agora não diga nada. Mas... Ah, não. Só me escuta. Eu consegui a prova. E foi muito fácil. Eu fui até a casa. E o tarado e o ganancioso estavam lá me esperando. Senhor Victor. Meu irmão quer falar uma coisa. Eu quero a mesma coisa que ele. Eu fiquei chocado. Afinal, o ganancioso era tão tarado quanto o tarado. Eu sabia. Então renegociei. O novo plano é o seguinte. Tira todo mundo daí. Fala que a festa acabou. Explica melhor. Isso não vai dar certo com seis pessoas diferentes. Alguém vai pisar na bola. É a nossa saída. Tem 20 minutos pra tirar todo mundo daí e a gente olhar as respostas juntos. Só eu e você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você olhou na minha ficha? Tem que bater nele. Viu alguma coisa sobre o meu pênis? Eu não vou deixar que se machuque, tá bom? Eu prometo. Bate nele. Me bate. Me bate. O que vai ser, né, poupinha? Para, 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 para. Eu sinto muito, olha, desculpa. Eu tô bravo, confuso, assustado. Então olhamos as respostas e terminamos de montar a música. Mas faltava alguma coisa, pelo menos pra mim. Eu comecei a colar com seis anos, mas essa foi a primeira vez que eu colei... Sem o semi. Ah... Alô? Eu não tô afim de Beethoven hoje. Não é Beethoven. É a canção das respostas. Pegamos a prova. Tá, parabéns, cara. Mas eu quero muito voltar a dormir. Tado dormiu de bota, cereja, arriscando casa e comida. A gente se vê amanhã. Peraí, peraí, peraí. Escuta. Billy almoçou, bolacha doce caiu como um bobo andou no caminhão. Dado dormiu de bota, cereja, arriscando casa e comida. Caiu como um bobo andou no caminhão. Dividiu a cana, que confusão. Rato entrou, banheira, arrebentando o meu caniça defumada no baile. Ninguém saiu cedo demais. Ninguém acertou todas. Tudo corria perfeitamente. Foi como um milagre. Tu decidiu correr sem a testação. Bateu a bunda e deu um escorregão. Acabou o tempo, pessoal? Se vir mais alguém escrevendo nas provas agora, vou colocar sete Fs no caderno de notas. Parecia bom demais para ser verdade. Sam, Victor, a senhora Stark quer falar com vocês. Eu achei que, depois de aplicar aquele castigo, vocês seriam espertos o bastante para deixar seus dias de cola para trás. Minhas fontes me dizem que foi exatamente o que fizeram. E eu estou tão orgulhosa de vocês. Principalmente de vocês, Samy, por criar o Tribunal dos Alunos. E aqui estão suas notas vermelhas. Quero que guardem como lembrança. Sabem? Eu também já fui meio rebelde. Quando eu tinha a idade de vocês, a gente se espremia nas cabines telefônicas. E eu sempre ficava por baixo de todos. É. Há um mito. Do histórico permanente. Um brinde a isso. Senhor Victor. Aqui é o tarado. Meu irmão e eu estamos muito interessados em receber o que é nosso por direito. Se não honrar a sua oferta, não teremos outra alternativa. A não ser... continuar ligando. Quando mais nos aproximávamos da formatura, a única coisa que importava era entrar na faculdade. O envelope gordo significava que tinha entrado. O envelope fino, que estava frito. A melhor parte de entrar na faculdade é que não tínhamos mais que nos comportar. A maioria aceitava. Deixava pra lá. Mas a Herma... A Herma era diferente. Vocês garotos são tão ingênuos que não se dão conta que suas vagas na faculdade dependem única e exclusivamente de seus históricos escolares finais. Não brinquem comigo. Porque este caderno de notas poderá mantê-los fora da faculdade. Eu odeio o caderno de notas. O caderno de notas é um chapiro. Não pode dizer isso. O caderno de notas é uma coisa. É. Mas tem o poder do chapiro. É, tem sim. E tem mesmo. Está atrasado, Sr. Green. Vai ganhar um F pra hoje. Mas eu não me atrasei. Eu já estava aqui. Eu só fui... Mais um F por responder pra mim. Agora terei que deixá-los para dar um telefonema. Sugiro que usem bem esse tempo. Pode ter um teste amanhã? Por meu nome, Sr. Herrmann. E eu sou uma piranha. Fica esperto. Ela já vai voltar. Fica frio. Chapiro. O F. Por 12 anos. Todos vêm usando o F Doze anos em que nós fazemos coisas que não queremos Tudo por causa do F Então o que acontece? Finalmente chegamos à reta final e essa piranha tenta usar o F pela última vez Querem saber, dali-se o F Eu vou levar todos os Fs embora Isso mesmo, Davis Joga O caderno, joga o caderno, cara Vai logo, vamos nos livrar das notas de A a F Elas são as armas do inimigo Anda, cara Não faz isso Não me diga o que fazer Chega de X Chega de X Achei que podia tratá-los como adultos Mas não São animais Animais selvagens Fazem alguma ideia de quanto tempo dediquei aquelas notas? Analisando seus trabalhos Suas provas Suas lições de casa Ou os deveres O caderno de notas é a minha vida Acabamos de mijar na vida dela Se não me devolverem um caderno de notas até amanhã de manhã Nada de viagem de formatura Nada de jogo dos Yankees Nada de teatro Ai, cara Todo mundo queria viajar É só uma questão de tempo até alguém falar As notas são responsáveis pela manutenção da ordem nesta instituição Hoje de manhã, quando entrei em minha sala, vi uma carta colocada embaixo da porta Senhora Stark Na terça passada, eu junto com mais 20 alunos Testemunhamos o roubo do caderno de notas da senhora Herman E não é justo que a classe toda seja punida pelos erros de um indivíduo E esse indivíduo é o... Victor Barone Assinado anônimo Por que está me contando? Isso aí não tem nada a ver comigo Porque estou cansada de bancar a policial Quero que o tribunal dos alunos cuide disso O tribunal dos alunos está muito ocupado ultimamente Sempre pensei que nós quatro fôssemos ser amigos para sempre Resolvo a situação até a formatura Mas a Stark finalmente encontrou um jeito de nos separar Seja lá quem tenha feito isso Só fez Só fez isso Para eu me ferrar Deixa comigo Appleby Isso é sério Você escreveu aquela carta? Este... Este é os Estados Unidos da América Do que você está falando? A carta não quer dizer nada por si só Mas eu vou ter que interrogar todo mundo que estava lá naquele dia E se alguém falar que vocês pegaram Estão fritos Pode deixar comigo Ninguém vai testemunhar Está legal, mas eu não sei nada disso Entendo O que a gente vai fazer com o Appleby? Eu cuido do Appleby Vou quebrar a cara dele Eu não quero que você faça nada Não quero que fale com ninguém Fica na sua O Semi tem razão Fica na sua É muito bom trabalhar com você de novo Semi É, isso é muito bom Você é patético Eu sou patético? Não fui eu que me matei de estudar e fui rejeitado pela faculdade Sinceramente, Handsome Eu adoraria que vocês fossem pegos Todos vocês É uma pena que pense assim, Julie Mas imagina só uma coisinha A formatura Chama o seu nome Está indo pegar o seu diploma Então ouve os seus colegas cantando algo Não consegue distinguir no começo Mas fica cada vez mais alto Julie é dedo duro Julie é dedo duro Julie Diga seu nome para os registros Isso é uma piada É só dizer seu nome para os registros Você é uma piada Isso é incrível Ninguém falou, estamos limpos Estamos? O Vitor era conhecido por seus planos idiotas Mas esse foi, sem dúvida O pior Morra, Appleby Morra Appleby Appleby É, eu não vi nada Naquela manhã Acordei com uma infecção no olho É, às vezes eu tenho isso Eu quero dar o meu depoimento agora O quê? Eu quero fazer isso agora mesmo O Vitor vai acabar com você Ah, aleluia Pra que se expor a isso? Meu nome Não é Nappleby Não é Crapalby Nem maçã Podre Diga seu nome para os registros Meu nome é É Jonathan Jacob Appleby Eu vou triturar a cabeça dele Com um martelo Se o júri te achar culpado E vai achar Vai ser expulso A Stark não vai deixar nem participar da formatura Meus pais vão me matar, cara Tem uma saída Eu tenho autoridade pra te oferecer um acordo Sabe Ele nunca viu um Karatê Como o meu, cara Não vai ter Karatê nenhum Vai receber um F na matéria Mas o F não vai pro histórico final Não vai? Não Vai poder se formar E depois se refaz essa matéria na recuperação Como se nunca tivesse acontecido nada Mas vai ter que confessar tudo Vou esganar ele até a morte E depois que ele parar de respirar Karatê O Semi realmente acreditava que estava ajudando o Vitor Mas a primeira regra de quem cola é Não importa o que aconteça Fique de boca fechada O que aconteceu? Quero falar com você Eu vou adivinhar O seu acordo não deu certo Olha, eu sinto muito por aquele dia Mas você... Você foi um idiota por confiar na Stark O Vitor te entregou Ele contou tudo O Luau A tocha O xixi O Vitor falou que se fosse pego Não seria sozinho E não é só isso, não Agora eu vou ter que investigar você Isso é ótimo Eu posso oferecer o mesmo acordo que ofereci pro Victor Um F na matéria e recuperação Nada em seu histórico permanente É um bom acordo Não Obrigado Acho que não tá entendendo Se for pro tribunal Vai ser expulso Eu estava tentando me livrar dos seus Fs Por favor Aceita o acordo E confessa logo Eu não sou bom em confessar Não dava pra acreditar O Sammy tinha amolecido O Victor e o Epop viraram dedos duros E agora todo mundo esperava que eu confessasse tudo E agora todo mundo esperava que eu conheço Muito bem, Hamster. Segundo Victor, o flagelo do caderno de notas foi ideia sua. Eu gostaria de ter a oportunidade de ler o testemunho dele antes de comentar. Não haverá nenhum julgamento. Às nove e meia da manhã, o Sam me entregou o cargo. Acho que não queria processar o amiguinho. O tribunal dos alunos agora está dissolvido. O que tenho que fazer? O mesmo que o Victor, um F na matéria. Pode ir na formatura, mas não receberá seu diploma no dia. E... Recuperação. Bunda mole. Você também. Recuperação. Bunda mole. No começo do ano, nós quatro éramos super amigos. Quando nos formamos, tudo estava acabado. Eu estava bravo com o Victor, o Sam estava bravo comigo, o Apple estava bravo com todo mundo. Mas ninguém estava mais bravo do que o tarado ou o ganancioso. Senhor Victor, esta é a sua última chance. A minha última chance? Para quê? Eu acordo. Vocês não entenderam, né? Nunca vai rolar. Vocês perderam. Eu ganhei. Quer saber, Victor? Pode debochar das nossas fantasias. Pode bater na gente. Pode lembrar que a gente não é irmão de verdade. Mas não somos dedos duros. E todo mundo sabe quem você é. Até o Shapiro. Depois que descobri que não ia receber o meu diploma, nem quis ir à formatura. Não tinha motivo. Espero que esteja feliz. Não estou. Eu avisei você. É, eu sei que sim. É um bom pai. Pare de tirar sarro de mim. Não, eu falo sério. É um bom pai. Obrigado. Todos os alunos que se formam este ano merecem elogios. Mas há alguns estudantes especiais que merecem honras maiores. Você me escuta? Seja muito feliz. E agora para entregar os prêmios de matemática e ciência, chama o pódio Alex Horky. Eu te amo, professor! Essa é a parte que eu mais gosto de ser professor. Não ia ser professor, mas como podem ver, acabei virando um. A vencedora do prêmio por excelente desempenho em química é a Julie Merkel. Sopa aqui, Julie. Eu sinto muito. E o próximo prêmio, senhoras e senhores. Sinto muito por ter olhado a sua ficha. O prêmio, o vencedor do prêmio por excelente desempenho em química é um dos meus alunos favoritos. Handsome Davis. Sabe aqui, Handsome. Tá bom, eu admito. Roubei a prova semestral. Peguei o pornô do meu pai. Paqueirei o Sr. Harkin. Quebrei o forro. Menti pros irmãos. Li a ficha do Appleby. Li sobre o pênis dele. Mijei no caderno de notas. E ferrei a paciência dos meus amigos. Mas tenho que contar um segredinho. Eu não colei na prova do Sr. Harkin. Eu roubei a prova, mas não usei. Não precisava. Sempre aprontei pelos meus amigos. Porque quando nós quatro colávamos juntos, era a coisa mais legal do mundo. Ele é o meu herói. Eu concordo. Era como cavalgar na praia. Ou um jantar à luz de velas. Ou o champanhe na banheira. Sabe, a formatura foi o melhor momento da escola. Colô na semestral. Colô sim que eu sei. Colador. Colô na semestral. Porque aquele prêmio não era só pra mim. Era pro SEMI, por ter ganho o concurso de ortografia. E pro Appleby, pela letra pequena. E para o Victor, por saber como lidar com... Os adotados. Colô nas provas. Sabe, foram as colas que nos fizeram famosos. Os coladores mais famosos da história de North Point. É tudo mentira. As coisas são assim. Tarado e o ganancioso nunca tiveram a noite que sonhavam. Mas se vingaram. Eles escreveram a carta anônima. Depois da formatura, Victor descobriu que ele era adotado. Agora ele se odeia. Nunca contei a ninguém sobre o pênis torto do Appleby. Até agora. O SEMI começou a transar com a Julie. A Julie acordou e mandou ele parar. Victor e eu fizemos um último serviço juntos na recuperação. O Sr. Harkin era nosso professor. Eu usei uma regata justinho. O Victor usou um short justinho. E nós dois tiramos A. Crippled Elves do dance around a devil-covered Bible dress. Dairy causes diarrhea, chunky, creepy fudge. Crippled Elves do dance around a devil-covered Bible dress. Dairy causes diarrhea, chunky, creepy fudge. Crippled Elves do dance around a devil-covered Bible dress. Dairy Heh, stuns all night, Darth liałe até homicidبي driver. Al ar ha Cheese. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL